Ai, 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 ok, YouTube, você venceu. Eu sei lá, cara, eu acho que quando o YouTube cisma com o vídeo, ele não some dos meus recomendados até eu assistir ele, tá ligado? Ele fica lá pra sempre. Cada vídeo que eu assisto, tá ele lá do ladinho, esperando ser assistido por mim. Hey, Gularte, você deveria ver esse vídeo aqui, hein? Gularte, você já viu esse vídeo aqui? Olha, Gularte, dá uma olhada nesse vídeo aqui, Gularte. Eu vou ficar mostrando até você assistir. Ah, tá bom, YouTube, relaxa, eu vou assistir o vídeo, fica tranquilo, tá? Ah, calme-se, pelo amor de Deus. Eu acho que todo mundo aqui já viu aqueles vídeos lá do... Ah, quebrei o celular do meu, ensina a parente aqui. E dei um novinho pra ele, tá ligado? Aqueles vídeos lá que você quebra e dá uma coisa melhor, ou sei lá, tá ligado? Que ela quebra o carro e dá um... não sei, um caminhão pra fazer pra sua mãe. Então, esse vídeo aqui é um desses, só que aparentemente o cara corta o fone de ouvido das pessoas na rua. E no final da pegadinha, ele dá um Airpods, né, mano? Aquele fonezinho sem fio da Apple, sabe? Hahaha, eu ganhei Airpods de Natal. É que minha família é rica, haha, e vocês, ganharam o que de Natal? Haha. O que é custo-benefício? Eu também não sei, o importante é se gabar, eu sou rica, uou! Basicamente são os fones overpriced pra caramba aí, que custam muito mais do que deveriam, mas ok, é da Apple, né? Então, ostentação aqui, né? Enfim, bora só ver o vídeo aqui, então vai. Oh! Ou seja, ele foi lá de fininho, tá ligado? Cortou, acabou com o fone da menina e falou, Oh meu Deus, eu pensei que você fosse minha ex. Como assim? Né, porque se fosse a ex, cara, o cara teria total razão de fazer isso, né? Com certeza sim. Não, e a menina fica tipo, você tá bem, mano? Eu sinto como o maior idiota agora. E eu não tô aqui pra eu falar nem bem nem mal do vídeo, eu só quero esse jeito com vocês, tá bom? Porque, sei lá, eu quero entender a lógica desse cara aqui, o que que ele tá fazendo aqui, mano? Meu Deus, isso aqui é tão desconfortável, mano, porque ninguém sabe o que falar, tá ligado? Nem ele, nem ela sabe como agir, porque ninguém faz isso nunca, assim, não é todo dia aqui, né? Alguém corta o seu fone, oi, eu cortei o seu fone, tá? Ei, mas não tema, relaxa, galera, porque olha o que acontece agora, agora você assina épicas, né, mano? Cuidado para não chorar, tá? Top 10 momentos emocionantes. Uau, aí beleza, final feliz, né, Goulart? Ah, mano, então, eu não acho muito isso, não, tá ligado? Porque se você fosse comigo, eu ia ficar, tipo, bem chateado e bravo, eu não sei como é que eu ia reagir, porque eu não imagino isso acontecendo comigo, mas, sei lá, eu, por exemplo, odeio fone Bluetooth, e eu odeio ainda mais AirPods, que, pra quem não sabe, foram esses fones que mataram um toma de seus amigos. Ele tava usando AirPods, cara, ele não ouviu o trem chegando atrás dele, eu tentei avisar o ju... Não, sério, se isso acontecesse comigo, eu ia falar, tipo, você vai colar meu fone, né, que você cortou agora. Porque eu prefiro muito mais o meu fone de ouvido normal do que essa bosta que perde. Aí depois ele explica, mano, que era para um vídeo do YouTube, blá, 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 tals, ok, e ele pergunta isso aqui, ó. What? Ele pergunta agora, tá ligado? Depois de ter feito a bosta, como assim, cara? Se ela não gostasse de AirPods, eu não entendo isso, mas tudo bem, vamos continuar aqui, né? Meu Deus, mano, esse silêncio agora, mano, a cara dos dois olhando um para o outro, tá ligado? Nossa, eu não sei onde enfiar a minha cara agora. Por que você fez isso, cara? Ele deve ter um bom motivo, né? Por favor, tomara que sim. Vamos descobrir agora, por favor. Eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Ok. É um ótimo motivo. Uau! Haha, isso foi épico. Deve ser por isso que o nome do canal é Isso foi épico. Hahaha. Uau! Isso foi épico também. Deixa aí um like se você gosta de eu atrapalhando a vida das pessoas em troca de dinheiro no YouTube. Uau! Mas ela acha, galera, foi só um susto, tá bom? Ela perdeu o fone de ouvido dela, mas ganhou um AirPod. Sim. Mas, mas, esse foi o fone que meu bisavô tinha me dado alguns minutos antes de ele morrer. Ele agarrou meus braços e disse, Filha, por favor, não deixe que ninguém corte esse fone nunca. É a minha única e última lembrança para você. Ele é muito valioso, por favor, nunca abandone ele. Bom, você ganhou um AirPod? Uau! Isso foi muito épico. Esse foi o pior motivo que eu já vi na minha vida toda, assim. Sério, sério. Isso foi horrível. Nossa, esse garoto foi corajoso o suficiente para arruinar meus fones. Eu tenho que ficar com ele agora. Ele é tão ousado, aleatório. Eu vou explodir, cara. É assim que funciona, cara. Você quase conquistou a menininha, mano. Sério. Sei lá, mas da próxima vez, tenta não cortar o fone de ouvido dela. Talvez funcione. Eu não sei. Oh, meu Deus. Você matou o meu bebê. Você tirou a vida da minha filha. Opa, sem problemas, moça. Eu vou parir uma outra para você aqui, ó. Mas a minha filha de verdade está morta. Oh, sem problemas, moça. Eu vou te dar um funeral de graça para você. Uau, isso foi épico. Eu posso consertar tudo desde que eu entregue um presente no final, sim. Não, tudo bem. Totalmente comum. Uma pessoa com uma tesoura chegando nas suas costas. Não sei como é que o cara tem a coragem de continuar no banco depois dessa aqui, tá ligado? Um psicopata atrás de você. Eu acho que, né, cortar o cabelo dele não vai ser. Você vai alguma outra coisa aí que, né, eu iria correr, assim. Eu adoro como ninguém gosta dessa brincadeira. Você pode chamar isso de brincadeira, né? Porque, tipo assim, ele chega, corta o fone e fica olhando um para a cara do outro, assim. Nem é legal, tá ligado? Ninguém ri, ninguém acha da hora. Uau, não. Não tem isso. É só estranho pra caramba. Meu Deus, que desconfortável. Esse cara já falou, mano, que ele faz isso de propósito, né? De fazer uma situação muito desconfortável porque é um canal de comédia pra rir, é engraçado. É muito engraçado isso. Eu estou rindo, ha, ha, ha. What kind of headphones are those? Are they, like, regular? Tá, uma outra coisa que eu não entendo, assim. Ele foi lá, se sentou do lado dela, enfim. Aí perguntou pra moça que tipo de fone era esse, tal e tal. Ele queria saber, ok. Mas, tipo assim, perguntou só pra ela, tá ligado? E pras outras pessoas antes dela? Eu não sei também. Tipo, pensa assim, o AirPods não é o mais caro do mundo, sabe? E se alguma pessoa estiver usando um fone muito incrível, assim, de 300, 500 dólares, assim. Aí ele vai lá e corta e dá essa porcaria aqui, tá ligado? Ele não conhece todos os fones do mundo, ele não vai saber se é mais caro ou se é mais barato ou se a pessoa quer, né, ganhar um outro e perder o antigo que poderia vender, que poderia dar pra outra pessoa, né, pra, sei lá, qualquer mendigo. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Claro que você não ouviu, cara. Você tá com a droga dos AirPods. Opa, e mais uma vez, dinheiro ganha tudo, vivo capitalista. Oh, meu Deus, moço! Você quebrou minha perna com esse taco de beisebol. Por que você fez isso? Meu Deus, eu não consigo andar. Ai, que dor. Eu não tenho dinheiro pra ir pro hospital, eu sou pobre. Opa, sem problemas. Por que eu vou te dar uma cadeira de rodas novinha pra você usar de graça? Uau, isso foi épico! Dinheiro conserta tudo, viés, vivo dinheiro. É, sei lá, mano. Eu entendo a reação das pessoas, tá ligado? Chega um maluco com uma tesoura na mão e acaba com o seu fone, assim. O que você vai fazer, sabe? Gritar com ele pra enfiar uma tesoura no seu olho? Eu não sei, mano. Não teria nada, assim, pra bater contra, tipo, um lápis. Oh, finalmente, depois de horas trabalhando na minha mansão do Minecraft, eu terminei. Foram dias de dedicação. Espero que nada aconteça, que ninguém exploda ela. Pelo amor de Deus, senão eu vou chorar muito. Oh, meu Deus, por que você fez isso? Relaxa, senhora. É só pegadinha. Olha a câmera ali. Ah, isso foi épico. Eu vou fazer uma nova casa pra você nesse momento. Não, mas é que... Não se preocupe, senhora. Mas eu fiquei dias... Relaxa, era só pegadinha, senhora. Eu só quero a minha casa de volta. Isso foi épico. E dá pra ver no final do vídeo, mano, que ele mostra uma compilação, assim, dele entregando os AirPods pras pessoas aí, que o pessoal ficou meio, tipo... É... Já foi, tá ligado? Ele já arruinou o meu fone, não adianta eu gritar, eu chamar a polícia, sei lá. Aí ele me deu essa coisinha aqui que eu tô segurando aqui, tá ligado? É... O que dá pra fazer agora é vender o AirPods e comprar mais quatro fones, entendeu? É o que dá pra fazer. Ah, sim, engraçadão. Tipo assim, faria muito mais sentido se ele cortasse o fone da pessoa e ele desse o mesmo fone que ele cortou, tá ligado? É uma troca que... Ganharia um fone novinho, pelo menos, né? Sei lá. Mas não, cara. AirPods é um perigo, tá bom? Você anda com isso na rua, você não ouve nada, o carro te atropela, você explode. Enfim, eu achei meio zoado essa pegadinha, sabe? Até o jeito que as pessoas reagiram, tá ligado? É tudo muito estranho. Ninguém ficou bravo com o cara, só ficou tipo... Oi? O meu fone atual, por exemplo, é mais barato que um iPod e tem uma qualidade muito melhor, cara. Pois é, e... Eu já testei os iPods, cara. Eu não curti, tá ligado? Então nem tem essa de UAU! Eu só cortei fones mais baratos! Não, cara. Não funciona assim, não, mano. Só pra avisar. Teve até pessoal falando que isso foi tudo falso, mano. Que eram atores que estavam ali. Olha, eu não sei. Eu não faço a menor ideia, pra ser sincero. Parece ser falso, mas eu não vi ninguém falando sobre, então... Até porque canal de pegadinha grande, geralmente... Né? Não queria falar não, mas já falando aqui... Sei lá, eu só achei diferente dos que o cara quebra tipo o PC do irmão, tá ligado? E esse cara não. Ele vai na rua pra atrapalhar o que a pessoa aleatória tá fazendo. Imagina, tipo, você vendo esse meu vídeo aqui de boa, tá ligado? Aí do nada... Não, brincadeira. UAU! Isso foi épico! Eu tomo aqui, seus iPod! Tipo assim, entre eu ficar de boa na minha e uma pessoa ir atrás de mim com uma tesoura, cortar meu fone, me gravar todo desconfortável na câmera pra um canal do YouTube aleatório aí e me dar um fone que ele nem sabe se eu gosto ou não, é... Eu acho que você já sabe que eu prefiro ficar na minha e pá, né? Aí, nossa, depois desse vídeo aqui surgiu mais de 30 vídeos iguais dos YouTubers fazendo tudo a mesma coisa que é normal, eu entendo, né? Todo mundo comentando aí F pelos fones que foram cortados, tá bom? Você vai ver que daqui a pouco vai chegar no Brasil se não já chegou, cara. É sério, marquem minhas palavras aí, tá bom? Pior que no Brasil vão roubar os AirPods, né, amor? Esse é o problema. Pronto, o YouTube tá aí. Eu vi o vídeo inteiro, tá bom? Obrigado mesmo. Vou recomendar esse aqui vai duas semanas que você tá me recomendando esse aqui o dia todo. Agora me deixa em paz, pelo amor de Deus, Susan. Sério, me deixa em paz. Enfim, eu vou finalizar por aqui esse vídeo e... É, deixa um like se você gostou. Com isso, gente, tchau para vocês, até o próximo vídeo e falou, fui! E aí